No tag de volta, rapaziada, vamos para mais um vídeo e vamos falar agora sobre uma saída que vai acontecer, na verdade são até duas, né? Uma de Gabriel Mac e outra de Fábio. Vou falar sobre cada um deles agora com vocês, beleza? Rapaziada, também quero deixar um recado aqui da Sena Sportbet. Vai lá, te cadastra, que tu já vai estar concorrendo a uma camisa do Grêmio Oficial, sorteio, nessa semana agora que tá vindo. E também, se tu fizer um depósito, tu vai dobrar o valor nesse teu primeiro depósito. É só se cadastrar pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code que tá aqui na tela. É super simples, lá tem saques ilimitados, não tem limite e no seu primeiro depósito aí tu já vai dobrar o valor do seu depósito entre 20 até 500 reais, fechou? Rapaziada, vamos lá então, deixa eu falar com vocês sobre essa situação. O Fábio, lateral direito do Grêmio, colocou aí um post no seu Instagram falando o seguinte, né? Aproveitando todos os minutos, deixa eu colocar aqui na tela pra gente conseguir enxergar melhor, né? Pra gente conseguir ver e visualizar. Aqui, ó, temos aqui uma postagem então do Fábio dizendo o seguinte. Aproveitando todos os minutos, está acabando. Agradecer por tudo que o futebol me deu. Ó, agradecer muito o futebol por tudo que me deu. Não é o Grêmio, é o futebol. Prazer, agora sim, é prazer em jogar com esse time e esse grupo. É um tom de despedida, muitos acham que seja a sua aposentadoria, vendo aí que ele não está mais desempenhando um futebol tão bom, né? Então, de repente, até por isso, suas questões aí físicas, então o jogador pode estar se despedindo do seu futebol, né? Do... da sua carreira. E por último aí temos também o Gabriel Mac. Gabriel Mac que estava em negociações ali com o Chelsea e hoje foi confirmado, confirmado aí pela Rádio Imortal que Gabriel Mac fechou aí com o Chelsea. Está aqui a informação, tá? Grêmio e o Clube Inglês fecharam o negócio nesse domingo. O valor com gatilhos supera os 20 milhões de euros. Então, não veremos Gabriel Mac jogando no profissional do Grêmio. O garoto de 16 anos está indo para o Chelsea, está indo para a Inglaterra. Então, essas foram as duas informações de hoje. Depois desse grande jogo do Grêmio, essa grande estreia de Monsalve. Lembrando que tem os lances aí do jogo de hoje aqui no canal. Vou deixar aqui na tela aqui pra vocês. E também embaixo tem só os lances do Monsalve. Colocamos aí apenas os lances do Monsalve. Desde passe, falta cometida, falta sofrida, falta gol também que ele fez. Então, está tudo aí separadinho. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Não se esquece de se inscrever no canal e me seguir também aí no Instagram, arroba no tag foot. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!